Opa, aqui é a Kamiya e esse é o oitavo vídeo do Kamiya News. Nesse vídeo eu vou estar falando, como você já deve estar sabendo pelo título, sobre o novo cliente, sobre o futuro reset e também sobre possível tradução para a nossa língua, que no caso é o português do Brasil. Eu vou começar falando do novo cliente, no caso eles botaram aqui Dragon Ball Online 2.0, vai ser uma nova fase do Dragon Ball. Eu vou estar lendo aqui para vocês a ideia do Redlock, lembrando que esse post é de 10 de março de 2019, eu estou gravando esse vídeo no dia 28, é um pouquinho atrasada, mas não faz mal, até porque não saiu, até agora não saiu para baixar. Então eu vou estar lendo aqui rapidinho, para vocês estarem entendendo um pouquinho do que está acontecendo. Começa assim, estamos felizes em anunciar a data de lançamento do novo cliente. Neste tópico, vou tentar explicar todas as informações que você precisa saber sobre esse novo cliente e todas as etapas que teremos. A primeira coisa que você deve saber é que esta primeira etapa será apenas um teste, onde todos vocês terão acesso ao servidor de desenvolvimento para testar o novo cliente. Tenha em mente que ainda existem muitos erros a serem corrigidos e sistemas ausentes. Como sistema de scouter, sistema de patch e pode levar tempo para ser concluído. Ele diz aqui, a primeira coisa que você deve saber é que esta primeira etapa será apenas um teste. O jogo em si já é um teste. A gente vai entrar num teste dentro do teste. Mas enfim. Uma vez que o teste é feito, e a maioria dos bugs corrigidos, nós liberaremos o novo cliente da forma oficial para o servidor normal. Você não poderá mais usar o cliente antigo para entrar no servidor. De lá, continuaremos trabalhando nas correções de bugs e adicionando as ideias que a News postou no tópico a seguir. Esse tópico foi em que eu fiz um vídeo no Caminha News. Se você não olhou, dá uma clicada aqui no card que você vai estar indo para lá e eu explico exatamente tópico a tópico o que cada coisinha quer dizer. Você vai saber do que se trata. No caso, o nome do tópico é Novo Log de Alterações e Ideias de Cliente. Eu tenho até um... Eu tenho até um... Print. Que seria esse aqui, ó. Novo Log de Alterações de Cliente. E aí eu explico cada tópicozinho. Inclusive as ideias que... que vão ser criadas ou alteradas ainda. Aqui no caso é o que já foi feito. O que realmente já vai entrar no novo cliente. E aqui é o que eles pretendem colocar. É... Continuando. Pode ser que alguns sistemas mudem, como sistema de atualização, sistema de embarcações, entre outros. Gostaria de lembrar que, graças ao novo cliente, haverá muitas possibilidades de adicionar novos conteúdos. Isso aqui eu acho que é verdade, porque estão falando que... Como eles estão mudando para um servidor coreano, o servidor coreano ele permite fazer mais coisas e implementar diversas coisas que no atual não dá para fazer. Eu não entendo muito. Então se você souber do que se trata, não sei se é porque eles usam o servidor do TW, também nem sei que servidor eles usam. Se você souber mais sobre isso, deixe aí nos comentários. Eu sempre gosto de aprender mais sobre essas coisas. E é sempre mais uma informação para a comunidade. É... Aqui vamos continuar. O primeiro teste começará no final deste mês, onde você poderá baixar um novo cliente em nosso site e ter acesso ao servidor de desenvolvimento. Neste teste, você terá alguns comandos especiais e pontos de caixas infinitos para testar os itens de cache... de cache shop... é... cache. Mais informações em breve. Aqui no caso ele tem uma... tem um certo conflito com o que a gente leu lá no Discord do Dragon Ball Online Global. Que no caso o Moody ele diz que a gente vai começar com 10k de cache e aqui o Redlock diz que a gente vai começar com cache infinito. Então a gente vai ter que realmente esperar o novo cliente sair para ver se a gente vai ter acesso alimentado à loja ou se a gente vai ter 10k para estar usando... para estar testando os itens da loja. Continuando aqui. Aqui você pode perguntar sobre todas as coisas que você pode duvidar ou querer saber sobre o novo cliente e podemos discutir nos em conjuntos. No caso aqui é um link para você ir para... para o feedback de discussão do cliente. No caso acho que é um link exclusivo para falar só sobre isso. E aqui se você quiser colaborar pode reportar os erros que você encontrar aqui. Aqui também já é outra... outro topic exclusivo para... você reportar os bugs que você foi encontrando no jogo. Todos esses links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada com calma. se você ainda não viu. Até porque isso aqui é uma... é um tópico bem antigo, né? No dia 10. Provavelmente você já deve ter visto. Se você por acaso não viu clica aí e dá uma olhada. Deixa também sua opinião logo aí, né? A sua conta do fórum. Deixa a sua opinião. Isso aqui então se trata do novo cliente. Isso aqui são as ideias do novo cliente que eu explico, como eu falei, no Caminha News que estava no card. agora a gente vai falar do que está bombando, né? A febre do momento. Se vai ter ou não um novo reset no jogo. Eu digo que vai porque a maioria das contas que estão votando em não são fakes. Eu como vocês bem sabem votei em não. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre um tópico que um jogador criou propondo isso você pode clicar aqui no card. Eu comento porque que eu não gostaria de um novo reset mas se ele vier é porque a comunidade quer então é uma democracia e eu realmente aceito. Deixa eu só ler pra vocês o que que se trata então. O título é Você quer uma limpeza no servidor? No caso aqui no voto é vote. Vote. Aí ele começa novamente o headlock começa. Olá comunidade Dragon Ball Online Global. Hoje gostaríamos de anunciar um importante tópico sobre o futuro do Dragon Ball Global. Como você provavelmente já ouviu falar muitos jogadores tem falado sobre uma possível limpeza do servidor para começar de novo dentro do novo cliente e algumas novas mudanças que eu comentarei abaixo. Na verdade isso aqui é muito plausível. Eu poderia até ter imaginado porque eles vão desabilitar o antigo servidor da gente então provavelmente eles iam querer você votando ou não querer começar do zero já era uma coisa que a staff já queria. Provavelmente iam encher nossa cabeça dizendo a gente precisa resetar ia inventar uma desculpa para poder resetar. Mesmo se eu não estivesse ganhando com certeza a staff ia dar um jeitinho de resetar. Então vamos lá. Precisamos que você vote nesse tópico sobre o que você pensa sobre isso. Você quer que o servidor limpe ou não? Por favor leia o que eu vou comentar agora antes de votar. Vou só avançar aqui que aqui está maior para eu ler. Porque haveria uma possível limpeza graças ao novo cliente poderíamos ter mais segurança no cliente como sistema antibote e como você deve saber alguns sistemas mudarão. Um dos mais importantes é o sistema de atualização. Além disso algumas explorações foram corrigidas embora eu não posso prometer que não haverão novas explorações. No caso ele fala aqui de algumas instâncias estão desabilitadas se eu não me engano. tem algumas instâncias no jogo que não funcionam e eles também podem estar tentando implementar novas instâncias no jogo novos sistemas de jogo que seria magnífico. Se vier um nível 80 como o pessoal estava falando já seria um grande avanço. Até porque eles teriam que criar monstros mais fortes ou pelo menos uma instância que permita chegar no nível 80 enfim o novo cliente está aí para voltando o novo cliente o novo cliente está aí para trazer melhorias para o jogo e para o jogo não ficar estagnado. Existem outras razões pelas quais pode ser bom ter uma limpeza do servidor mas eu prefiro que você pense sobre isso pois é a sua decisão vote o que você acha que é mais conveniente. Se houver uma limpeza do servidor teremos recompensas? Sim se a limpeza ocorrer todos vocês terão as seguintes recompensas. Se o seu personagem for nível 30 ou maior você vai ganhar um level up 30 e também vai ganhar todas as recompensas da TLQ das TLQ no caso são 3 e mais o voar ou seja você não vai precisar fazer nenhuma dessas quests para poder ter essas skills básicas que todos os jogadores têm. As pessoas e aí tem um bonus as pessoas que atingirem o nível máximo 70 as pessoas que atingirem o nível máximo nível 70 em menos de um mês receberam algumas recompensas desconhecidas. Outras todos os pontos de dinheiro que você comprou serão reembolçados. No caso se você botou cash no jogo você vai ganhar vai receber tudo de volta. Duração da pesquisa ela é de 7 dias ela já está acabando como eu falei eu gravei atrasado eu esqueci de falar mas isso aqui foi feito na segunda-feira eu estou gravando na sexta estou gravando esse vídeo no dia 29 de março estou perdida no tempo. Então já está acabando começou a segunda vai acabar a segunda agora sim vai terminar dia 1º de abril parece que é mentira mas não é então e aqui também tem a regra para você estar votando se você ainda não votou e for jogador antigo no caso contas criadas até 27 de janeiro não poderão voltar na verdade até podem votar mas não vai contar eles vão fazer a conta dos votos manualmente isso para evitar as contas múltiplas e as pessoas que votarem duas vezes serão desclassificadas e não terão o voto contado o que eu acho sobre o reset bom e ruim bom porque a gente vai começar todo mundo do zero a gente vai poder jogar junto eu mesmo estava falando para o pessoal se resetar eu vou upar a caminha em live todo dia eu vou fazer live aqui no facebook e enfim a parte ruim a realmente parte ruim é que a galera é o que eu comento na verdade no vídeo que eu fiz sobre aquele top sobre o reset que um player fez a galera que joga na honesta ela demora muito tempo para conseguir as coisas então a galera vai perder tudo tipo eu não tenho nada eu tenho no máximo um chá que está com todas as equipes bons e mais 11 é tudo que eu tenho esse chá se eu for lamentar alguma perda é isso mas aí eu tenho que parar e ter empatia eu tenho que pensar nos outros poxa a minha colega ela upou 12 chares ela deixou um chá totalmente sinistro e agora ela vai perder tudo ela está frustrada né está meio chateada está desgostosa mas é a maioria que vem para o bem talvez talvez esse reset funcione ou talvez simplesmente quem está fazendo coisa errada vai voltar a fazer até porque esses temas são burláveis então eu realmente não sei o que pensar se vier que venha eu pelo menos vou ter os meus castes de volta e eu não como eu não conquistei nada como eu sou como dizem noob não conquistei nada de relevante no jogo eu eu com a minha não estou perdendo nada mas aí eu tenho um pouco de empatia pelos outros pelo tempo que eles perderam as coisas que eles conquistaram isso isso me afeta um pouco porque poxa esforço deles enfim eu já comentei isso vou encerrar aqui essa parte então se você ainda não votou então aqui embaixo tem o link mas aí só se você tiver uma conta antiga antes do dia 27 de janeiro caso contrário seu voto não vai contar nem adianta a galera está querendo conta fake e a torta é direito em vão está perdendo tempo à toa e esse aqui por último eu quero falar da tradução como vocês sabem nesse vídeo aqui eu não lembro direito qual foi o caminho disso que eu falei o Gogo Sama ele me prometeu na verdade ele não me prometeu ele só avisou que ele mesmo ia estar traduzindo o jogo para a nossa língua e no mesmo dia que foi lançado o anúncio do reset ele mandou para mim porque na verdade no mesmo dia que eu tinha mandado no discord eu tinha mandado aqui também no fórum com mensagem privada para ele e ele lá no discord falou que ia se responsabilizar e no mesmo dia do reset ele fala que que foram suspensas aqui ou lá por enquanto as traduções foram suspensas suspensas para o PTBR saudações se você não viu esse vídeo acho que eu já falei para você clicar aqui clica aí no card você vai ver eu fiquei meio chateada eu falei caraca esse povo só está dando para trás o que está acontecendo o que está acontecendo com a staff não se importa mais com a gente mesmo o que está acontecendo com esse povo estão cagando e andando para a gente aí hoje quando eu estava pesquisando os conteúdos que eu estava passando para vocês eu abri esse esse tópico aqui do Samuel Xavier ele abre um tópico assim queria saber se alguém tem informação se alguém vai continuar a tradução aí ele aí respondem para ele aqui no caso o Cato tradução português foi abandonado há dois anos mesmo se tem algum voluntário com certeza desiste na metade usa espanhol e inglês é mais estável eu uso o inglês até porque não muda muito mas aí eis que surge o salvador da pátria chamado RACASPR ele se voluntariou para estar traduzindo para a gente para o nosso português do Brasil provavelmente se traduzir o português de Portugal também devem usar inclusive se vocês conhecem algum Tuga vê com ele se eles também se prontificam a traduzir porque o português do Brasil e o português BR são quase iguais muda uma outra palavra assim tem umas coisas que lá se enfiam com uma coisa e aqui outra mas no contexto se você pegar frases você consegue passar a mesma mensagem então se você conhece algum Tuga pede para ele se voluntariar aí vão ser tipo um BR e um Tuga duas pessoas trabalhando na tradução que seria maravilhoso e andaria mais rápido e não desistiria tão fácil e outra coisa é vamos apoiar quem está tentando ajudar no jogo vamos tentar dar um pouco de mérito falar bem incentivar oferecer ajuda por mais que a gente não possa fazer muito eu acho que o apoio já já vale demais eu dei um likezinho aqui acho que eu dei um likezinho aqui e eu acho que eu dei um likezinho aqui acho que não dá pra ver mas eu dei um like nos dois tópicos que ele fiz no caso a gente bota aqui espero que consiga os arquivos bom ter o jogo na nossa língua brasileira aí ele falou que sim já foi disponibilizado estou a trabalhar na tradução então eu vou esperar mesmo que o Hakashi faça um bom trabalho eu realmente não vou cobrar nada de ninguém porque é um trabalho voluntário não está ganhando nada por isso que eu acho muito errado eu acho que além de um título de tradutor ele deveria receber pelo menos em cash até porque cash é uma moeda que o Danilus pode dar de graça no jogo é só ele digitar um código e já está na conta do cara mas aí cabe a questão da corrupção se o cara começar a compartilhar os cash deles com os amiguinhos você vê que não é tão ruim porque se ele recebesse dinheiro e botasse cash e desse para os amigos ia dar no mesmo a diferença é que ia estar saindo no bolso dele mas aí o Danilus estaria botando no bolso dele então acho que e os cash sim cash não zenes tá cash porque é zenes você compra muita coisa no jogo e cash você só compra o que tem na loja é muito difícil você comprar alguma alguma coisa muito foda por cash até porque quando a pessoa donata ela vai direto na loja e compra o que ela quer o vídeo foi esse ficou um pouco longo eu acho mas foi mais para falar desses assuntos mesmo que todo mundo já falou só faltou eu na descrição desse vídeo você também vai encontrar vídeos para o canal do Juninho e para o canal do Legendário eles dois também já fizeram a opinião deles é muito mais relevante do que a minha do que a minha porque eles são jogadores mais antigos do que eu já pegaram mais bugs do que eu inclusive já pegaram como posso falar não é trapaça na verdade mas seria uma vantagem maior do tipo ah o cara usou o bot deixou o chá dele for mais 15 e vai Budokai acho que foi o Juninho que pegou isso foi o Legendário que pegou isso aí os cara vai leva os amigos aí todo mundo pega a aura todo mundo enfim por conta de bot vou ficando por aqui então vou pedir para você deixar o seu gostei se você gostou desse vídeo também pedir para deixar o seu comentário deixa aí o que você achou desse vídeo deixa o que você acha sobre o novo cliente sobre o que você acha do reset pode deixar aí gente por favor sejam educados a minha palavra não é lei a minha palavra não é verdade assim como a de vocês também não é cada pessoa fala o que acha que é verdade ou seja para mim tudo que eu falei aqui é verdade para mim se convence alguns beleza se não respeito ok respeito se tiver comentário ofensivo eu vou apagar no último vídeo que eu comentei sobre o reset teve um cara o cara tinha muitos argumentos bons só que ele foi muito muito arrogante eu poderia ter deixado o comentário dele lá mas ele estava ofendendo todo mundo então não se você tiver um bom argumento cara não ofender ninguém ou ofender ninguém específico às vezes pode falar filha da puta mas tipo não é ninguém especial vai ficar lá eu vou deixar o comentário lá agora se você ofender alguém específico a mim ou qualquer outro integrante do canal aqui eu vou excluir sejam educados por favor vou pedir também para você estar se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho porque todo dia eu estou trazendo o vídeo da Nil ah é antes que eu esqueça para quem perguntou sobre o vídeo da Nil eu acho que o reset vai demorar um pouquinho para chegar caso o contrário se chegar antes dela pegar nível 60 e eu mostrar tudo eu talvez continue a saga com a Caminha só que aí vai ser no ao vivo mesmo como eu falei eu vou fazer vai ter o reset infelizmente vai ter o reset eu vou fazer lives no facebook todo dia eu vou upar a Caminha vocês vão ver a Caminha é upar no ao vivo quem quiser jogar é melhor porque a gente vai upar mais rápido ainda quem anda quem caminha sozinho vai mais rápido mas quem anda junto vai mais longe acho que é assim que é a frase então a gente vai fazer várias coisas aí enfim o vídeo foi esse obrigada por ter assistido até a próxima falou